Iniciamos, conforme o prometido, falando do Atlético. Leandro Santana vai trazer notícias do Rubro Negro, que descartou o interesse pelo atacante Ricardo Oliveira. E vai falar também sobre o jogador Cazares, do Atlético Mineiro, que deu positivo para o Covid-19. Manda aí, Leandro! Olá, grande abraço para você que acompanha o Placar Transamérica. Uma boa semana. Começamos falando do boletim do Atlético Paranaense, que não tem muitas novidades, mas segue no mercado. O grupo que, desde a quarta-feira, retomou os treinamentos físicos no CT do Caju, respeitando, logicamente, algumas normas por conta do Covid-19, do isolamento. E o grupo segue em treinamento com o técnico Dorival Júnior, aos poucos, fazendo toda a programação. Programação esta que conta, inclusive, com o atacante Walter, que já está na sua terceira semana de trabalhos físicos em busca de um melhor condicionamento físico e, claro, de cumprir a meta que ele tem para chegar ao ponto ideal na questão da briga com a balança e do condicionamento físico. Por falar em atacante, o presidente do Atlético, Mário Celso Petralha, descartou, no último fim de semana, a contratação de Ricardo Oliveira. O nome vinha sendo ventilado, o experiente atacante de 40 anos está se desligando do Atlético Mineiro, junto de outros nomes, e ele foi ventilado como possível reforço, tendo interesse do Santos Futebol Clube e do Atlético Paranaense. Mas o furacão, ao que tudo indica, vai na política de contratar jogadores jovens. O Cazares, que é o meia, que tinha uma certa sondagem para vir para o Rubro Negro, foi um dos atletas que foi submetido aos testes do Covid-19 lá no Clube Atlético Mineiro e contraiu, deu como positivo, o jogador já foi afastado dos trabalhos e está em isolamento. Então, o Cazares tem essa novidade com relação ao coronavírus. Daqui a pouco a gente volta aqui no Placar Transamérica, falando um pouco do futebol amador e também um boletim do futebol pelo mundo em tempos de Covid-19. Nós voltamos a falar de futebol nacional e internacional e agora, olha só, os dois pontos. O nacional é o futebol amador aqui na capital do estado do Paraná e o internacional também é com ele. Duas pautas com o Eliandro Santana. Vem nessa, Eliandro. Bom, eu volto aqui no Placar Transamérica dando uma passada no futebol amador, que ainda não tem a certeza das definições. Fica no aguardo da Federação Paranaense de Futebol para saber quando vai ser realizada a suburbana. Mas os clubes estão se movimentando, estão buscando os reforços e, claro, no aguardo para que não deixe para a última hora, quando tiver a liberação para os treinamentos e a definição, claro, de quando o campeonato vai acontecer. Vale lembrar que a Série A de Curitiba conta com 12 clubes e a Série B contou com 20 na última temporada. Falando do Vila Sandra, clube lá do Campo Cumprido anunciou a contratação de Aderaldo, zagueiro experiente que defendeu o Paranaclube e também futebol da China e que nas últimas temporadas defendeu outro alvinegro, o Iguaçu de Santa Felicidade. Já o Santa Quitéria fechou 19 atletas para o seu elenco num primeiro momento, com destaque para os contratados, os goleiros, o goleiro Diego Molino, meia-maia com esquerda, que foi revelado no Paranaclube, com passagem pelo futebol da Albânia, também Santa Catarina, América de Natal, Metropolitano de Santa Catarina, entre outros clubes, o experiente jogador. Também conhecido da torcida paranista, o zagueiro Ricardo L, que defendeu o tricolor vindo do Toledo, também foi contratado pelo clube do Santa Quitéria, o Aure Verde do estádio Maurício Frutti, que está passando por uma reformulação profunda, com inclusive novas arquibancadas e ampliando a capacidade do estádio. Essas algumas novidades do futebol amador, que ainda não tem definições também, assim como o profissional das disputas. Falando do futebol internacional, na Inglaterra foram realizados mais testes de coronavírus para os clubes da Premier League, foram 1.130 os testes e felizmente nenhum caso positivo. Já na Championship, foram 1.058 testados e 8 casos e 10 casos de 8 clubes diferentes. Então, são casos que vão ser mantidos em sigilo e que já estão isolados os jogadores e também membros de comissão técnica que foram submetidos a este teste do coronavírus lá na Inglaterra. Vale lembrar que os campeonatos estão próximos de serem retomados e, claro, sem público, como vem acontecendo, por exemplo, na Alemanha. Vale lembrar que os campeonatos estão próximos de serem retomados.